O Graer começou hoje mais um treinamento para aperfeiçoar as técnicas de resgate e apoio a outras situações. Foi no Lago Igapó 2. O helicóptero pousou nesta base da Guarda Municipal as margens do Lago Igapó 2 e não deu outra. Muita gente parou para tirar fotos e ver o que estava acontecendo. Eu fiquei curiosa por causa do helicóptero, né? Aí eu falei assim, deixa eu dar uma olhada aqui que é. A Ferrari dos helicópteros, como é considerada esta aeronave, custa cerca de 3 milhões e meio de euros, quase 10 milhões de reais, e pode levar cinco profissionais além dos dois pilotos. O estado tem duas iguais a esta e ainda outras duas, não tão modernas, que estão em manutenção. Esta fica em Londrina. O objetivo aqui era embarcar em solos, onde não é possível pousar. A gente espera nunca ter que operar nessas condições, mas a gente sempre tem que estar preparado. Então a nossa ideia é que esse treinamento é manter a proficiência e todo o nosso pessoal instruído durante todo o ano. Na manhã desta quarta-feira, foi a vez dos cães farejadores terem o primeiro contato com o helicóptero. Em Londrina, são 15 cachorros e cadelas de várias raças. Alguns se saíram bem logo de cara. Outros, como este labrador, parece que não gostaram muito da ideia. Os cães são bem mais sensíveis que nós. Então é necessário fazer esse tipo de treinamento para se habituar. Porque caso necessite um apoio rápido do canil, em qualquer parte da cidade nós temos que deslocar com a aeronave. O cachorro não tem problema de ter dificuldade de entrar na aeronave. Treinamento também para alguns médicos do SAMU. É um ambiente novo para quem está acostumado a andar de ambulância. O helicóptero, além de ele estar fora do chão e você ter toda uma rapidez e agilidade necessária para o serviço, tem o barulho, tem o vento. Então é um ambiente completamente novo para quem não está acostumado. Esta reciclagem de conhecimentos deve ser realizada a cada quatro meses. Desde setembro de 2012, o Graer já realizou quase 500 atendimentos. E aquela aeronave está em processo de cadastramento no Ministério da Saúde. Ou seja, novos recursos podem vir para este grupo. Sendo assinado lá, serão remetidos para Londrina 46 mil reais. E terá que haver uma contrapartida do Estado no mesmo valor. Então vai ser em torno de 90, 95 mil reais mês para essa área do SAMU e para o helicóptero, para o Graer. O grupo também vai receber recursos obtidos junto ao Ministério Público Federal, que serão usados para a compra de equipamentos. São recursos do TAC, do Termo de Ajustamento de Conduta, do Ministério Público Federal do Trabalho, em que a gente conseguiu um valor de 260 mil reais. E nós estamos fazendo, em conjunto com a CACIL, que está dando transparência a todo esse processo, a compra de equipamentos específicos para a nave. Entra aí desde a incubadora, que é o material médico, o ventilador para o transporte de receinatos, até todo equipamento de resgate, a compra de caminhonete, etc.